A CIDADE NO BRASIL Diz minutos. Diz minutos. Diz minutos. Tira-luto, peste-meção Basta o peito galope de dentro Gargalha o leque e a peste-baixão Basta o peito galope de dentro Gargalha o leque e a peste-baixão Tira-luto, tira-luto, peste-meção Tira-luto, tira-luto, peste-meção Basta o peito galope de dentro Tira-luto, peste-meção Basta o peito galope de dentro Tira-luto, tira-luto, peste-meção Basta o peito galope de dentro Gargalha o leque e a peste-baixão Baque o peito, aque o peito Cargalha, leve a caixa e paixão Tirar o mundo, tirar o mundo Mece, 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 mece Tirar o mundo, tirar o mundo Mece, mece, mece É muito interessante É muito interessante, porque se passava o tempo Ora a pista de tampinhas Ora a casinha lá de baixo da cadeira Quando o sol se escondia, dava uma tristeza Era hora de guardar todos os sonhos e ir lá pro banho entrar E de repente, de repente vinha aquela onda Um olhado ligeiro e derradeiro E quando menos esperava, lá estava eu, novamente a inventar Voava, pegando a solidão da mão As nuvens com os sonhos E a paciência com a velocidade de quem desperta o amanhã Que futuro é esse que engravida os rios, faz a lavoura algo bom E renova a palavra de vento Ah, eu queria voar mais alto Para tocar só nos passarinhos Revirar a tarde E fazer nascer estrelas no céu da dor No céu da saudade No hálito das coisas inexistentes E nada mais Fé com bola na bola Sopra a vela de boneca no escuro Acende a alegria O encanto da nau No bate-pau do ritmo Que anda É de bamba, de segredo Tem só rateiro No mar Estrelas boiando E um violão navegando Ao som constante do molejo da canção No arrastado chão Chulé Aqui não é Aí também não Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha os olhos Fecha Vai continuar Sonhos de um sorriso Interno Um sorriso Que vem debaixo da cama Aquele que vem com o calor da manhã Com o molhado da água no rosto Entre os estralos do acordado corpo Um sorriso Um sorriso com gostinho de café Um outro com sabor de manteiga Um sorriso Tiquizo Tá aqui Num tiqui Tá aqui Apressado Um sorriso acelerado Mal vestido De sapato apertado Todo abutuado Com a mala de lado E um sorriso pregado Um sorriso Vem Três sorrisos Dois sorrisos Vem Vem E no meio Através O bicheiro De chegada Uns bons Outros Burocráticos Uns corridos E outros meio Havaianados Mas sempre presente O sorriso na mente A capela dos sonhos Tem cheiros Velas E está cheia de palavras Sonhar É acreditar que você pode Sonhar melodias infantis E ser feliz com a plenitude do início Olhar pra trás E saber sonhar o sonho de ontem E hoje Sonhar amor Amar os sonhos Sonhos amarelos Da cor do sol Que arde no peito De cada ser da capela A capela da capela A capela da capela A capela da capela No padeira Ele pôs Que a aldeira Chega de cinza Tanta lenha a menina Balança a caia perto do couro se espalhar No padeirão se espera de outor A desviando ao pôr é sempre um novo dia Pela janela o baio no pé de na rada Com o tesouro a criança ilumina Te encheu de luz os corações Felicidade no sertão Te encheu de luz os corações Felicidade no sertão Aqui no mar, na pera da salveira No padeirão, no padeirão, no padeirão Jesus, em cima, em cima, em cima, em cima Balança a caia perto do couro se espalhar No padeirão se espera de outor A desviando ao padeirão É sempre um novo dia Pela janela o baio no pé de na rada Com o tesouro a criança ilumina Te encheu de luz os corações Felicidade no sertão Felicidade no sertão Encheu de luz os corações Felicidade no sertão Chama de barro Segura o barro na mão Sinta o gosto do barro Como parede Será lombriga E se for Quem nunca teve Pego o barro escorregadinho Carice em minhas mãos de fazer panela Fecho os olhos E começo a modelar o mundo dos sonhos Sinto o sertão em minhas mãos O céu chora de felicidade ao ver os campos verdinhos O gado saciando a sede Os bichos ficam loucos As crianças molhadas na brincadeira de chuva Cresce a barriga do açude Quem disse que o sertão é só seca? Sertão de nuvens de algodão Lembro quando lavava os meus pés naquele riacho Sem fim Todo cheio de pedregulhos branquinhos Que mais pareciam ao finis A tarde caindo E aquele silêncio Que só o sertão Era apresenteado com música de chupada E depois me embora Levava minha solidão Me deixava Cheia de esperança Sabia que aqueles sons seriam guias Para os meus dias de gente grande E me perguntam onde estou E me perguntam onde moro Tornaram-se enfim questões delicadas Estão morando em minhas palavras Às vezes sede Às vezes navalha Às vezes também Girassoles e asas Levantou poeira Casco de cavalo Levantou poeira Na terra morma do sertão Na terra morma do sertão Paisagens ofuscadas Pelo pó das cinzas cegas Da fogueira passada Sabugo de milho Balando no chão vermelho E a boca saliva Na fertilidade amarela Sabugo de milho Balando no chão vermelho E a boca saliva Na fertilidade amarela Do grão Deixa eu ser a luparinha E no limar com a escuridão Deixa eu ser o sangueiro Para aquecer esse sertão Quando eu sair dessa fogueira Me quero a limitação Pais uma cadeira Pais uma cadeira Pais uma cadeira Pais uma cadeira Segura minha mão Se você é o território Me matar com o sertão Pais uma cadeira Eu descobri essa noite O som da chuva Desenco Pais uma cadeira 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 Amém. Amém. As águas de Dona Janainá A onda do mar leva A onda do mar traz Quem vem pra beira da praia, meu bem Não volta nunca mais Quem vem pra beira do mar Nunca mais Quer voltar Quem vem pra beira do mar Nunca mais Quer voltar A fala de mar é a fala de amor, de cor, de sabor Quer sentir na pele o ardor do sal E a suavidade molhada tão própria Quer arriscar-se peixe Chupar picolé Namorada jangada Sons, cheiros, flores Tudo isso é o mar O mar vem e refresca os pés O mar vai e carrega todo o peso O mar vem e arranca com força o chão O mar vai e leva o inesperado O mar vem com gotinha bem delicada de sereno E ação de segredo O mar vai e é subindo O mar vem e traz a lembrança O mar vai e deixa saudade E nesse vai e vem Eu vou O mar de dentro Tão cheio Dentro do mar Dentro do mar mergulho intenso Respiração Respiração de bolhas O mar vem e o mar vem O mar vem e a pele Esculpa branquinha Parece sabão Futur No alto, anil Laranja amarelada me queima Faz mercúrio de olhos abertos E mistérios e pais Chega de tempo Bem grande Vários Saudades Saudades Dousa 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 E É a força divina de dentro desse mar É a Junaína, é Iemanjá É a força divina de dentro desse mar Na beira da praia a menina cantava Na esperança de encontrar Junaína Das ondas que molham seus pés Brota a força que vem desse mar Unindo sua voz a Iemanjá Ouço o canto da voz Ouço o canto do mar Sinto a força que vem de Iemanjá Ouço o canto da voz Ouço o canto do mar Sinto a força que vem de Iemanjá Tão morte, tão vida Os navios sonham, é Iemanjá Desejando o mar Suas ânguas, pergunte de sal e saudade Esmancham tão peso na água Assim como as veias abertas Parando o continente e o rei Como esses navios todos É a força divina de dentro desse mar Deixa ser mar Que te dou terra à vista Já nem sei navegar nessas ondas E a mar aberta eu quero Na terra te encontrar Caminho por essas águas Minha esperança nunca cessa Lá longe Vejo que as águas me trazem Ferrugem Velas Madeira Não somos restos do naufrágio Daquele encontro descompassado Das águas com a praia Morrem as ilusões e expectativas Ganham vida os anseios e impulsos Nasce um ser inquieto Privilegiado pelo som da maré Sigo o caminho que as águas me levam Lavo a alma Com os sonhos e desejos do amanhã Deixa ser mar 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 Ah, se deixar eu alço o voo Pego as asas que você me deu E sigo o mundo afora A procurar palavras Diga mundo, diga mundo, diga mundo Desce no chão Roda, 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 avião Torca o vento, diga mundo Desce no chão Diga mundo, diga mundo Desce no chão Desce no chão Lavo o vento, diga mundo 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 Lavo o vento, diga mundo Desce no chão Roda, 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 pera Corta o beijo de criança Se joga o canto Se liga o mundo, se liga o mundo Se desce esse amor Se liga o mundo, se liga o mundo Se desce esse amor Bate o peito da nota de vento Cargalha a moleque, a caixa e paixão Bate o peito da nota de medo Cargalha a moleque, a caixa e paixão Os povos conversam quando ninguém ouve A poesia encontrou a música e elas começaram a namorar A poesia descobriu as loiras E no calabouso também se grita! Poesia é voar fora da asma!